Começa esse vídeo com uma pergunta para você, o quanto você está correndo atrás dos seus sonhos? Bom, eu já estou nessa jornada há muito tempo e falar sobre isso pode ser um pouco doloroso às vezes, não vou mentir para vocês. É como, sei lá, estar em uma corrida e você não consegue ultrapassar ninguém, acaba sempre sendo o último e aceitar ou não, ou lidar com algo que não deu certo, às vezes é difícil lá. E aí vem aquele pensamento, e se eu tivesse feito diferente, o que eu estou fazendo de errado? Bom, eu costumava enxergar essas questões com uma perspectiva bem negativa. Talvez por conta da depressão que eu tinha, que eu não sabia, ou sei lá, algum outro problema. Bom, eu não sei. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Red de hoje não é o mesmo de ontem e certamente não é o mesmo do ano passado. Então o que eu quero dizer para você que está aí assistindo o vídeo comigo, tenta, tenta. É o que a gente mais pode fazer, é tentar. O mais valioso de toda essa jornada, o processo, é o tentar. Muitas vezes a gente ignora o caminho, né? A gente ignora toda a parte do processo, a gente foca muito no chegar lá, né? Alcançar o sonho. Quando na verdade é no caminho que o aprendizado acontece. Eu não sei, né? Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Bom, o vídeo não é para ser longo, eu não quero me estender muito. Esse tipo de formato de vídeo é mais para bater um papo. E me expressar um pouco após cada live, né? Contar um pouquinho do bastidor aí para vocês. Mas eu quero deixar uma mensagem clara, muito clara. Continua tentando, cara. Sério, continua tentando. Assim como eu, eu estou tentando. Já são, sei lá, mais de 10 anos tentando. E não me importa se for mais 20 ou 30. Mas pelo menos eu vou poder dizer que eu tentei. Eu sou o Red, esse foi o primeiro episódio diário de um streamer. Obrigado pela sua companhia. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho